A Copa foi um grande sucesso para o nosso país, o Brasil se uniu, as bandeiras brasileiras estão por toda parte, nós ficamos mais iguais graças à nossa seleção e também, não tenho dúvida, o jeito do brasileiro de acolher os que nos visitaram, já foi um sucesso a Copa. O lamentável foi esse resultado dentro do campo, e aí é o imponderável, né? Mas a gente tem que agradecer esses jovens que jogaram, que fizeram o Brasil voltar a chorar, a rir, a se alegrar, através do futebol, e nos deixaram mais iguais, todos de camisa amarela, todos cheios de esperança. Em vez de criticar e de xingar, eu acho que é hora da gente cumprimentar os que jogaram, que lutaram, e principalmente a todos os brasileiros que fizeram dessa Copa, e de fato é uma Copa diferenciada, porque ela tem um jeito de ser do brasileiro na sede. Derrota muito mais do que a vitória ensina, é mestre, e nós temos que aprender com a derrota. É evidente que a vitória não poderia significar a sentença de absorção judicial para os corruptos que se aproveitaram da organização da Copa do Mundo para roubar num país que se impõe recursos para a saúde, para a segurança pública, para a educação, e que exige, sobretudo, respeito. O que impõe agora a autoridade pública no Brasil é uma investigação sobre os desvios ocorridos na organização da Copa do Mundo, porque ninguém acredita que nós pudéssemos gastar o que gastaram nas três últimas Copas do Mundo somadas. Portanto, houve superfaturamento, houve desvio, houve desperdício, houve corrupção, e nós não podemos ser cúmplices disso. Se advogaria até nesse momento a instalação de uma CPI para investigar, no entanto, nós estamos no processo eleitoral e não é o momento adequado. Mas, certamente, no início de um novo período legislativo, esse assunto pode ser rediscutido, até como um antídoto, porque teremos a Olimpíada 2016, para evitar que os acontecimentos que ocorreram de forma despudorada durante a organização da Copa do Mundo não se repitam para a organização da Olimpíada.